E aí pessoal beleza aí pessoal antes de começar o vídeo já peço pra você deixa o like aí beleza e se inscreve no canal e ativa o sininho da inscrição aí você vai me ajudar bastante aí que vão ficar informadito do que eu tô postando sobre a CEP beleza é bom pessoal o Pamela vai jogar amanhã contra o River Plate né pela e pelo jogo de volta na na semifinal da Libertadores e o Palmeiras aí vem com vitória larga aí fora de casa 3 a 0 contra o River Plate lá em Avelha Neida e o Verdão aí tá com uma larga vantagem aí é um passo para final né e e pessoal amanhã terça-feira é o Palmeiras aí vai a mancha verde aí vai é vai fazer um evento aí que chama corredor Alviverde né vai organizar aí que o corredor Alviverde já tem muita gente sabendo né que que eles vão fazer assim é um monte de torcedores aí que vão se reunir aí é do é da vou fazer um corredor da academia de futebol do Palmeiras do CT né do Palmeiras até o Alianz Parque vão fazer um grande corredor né já que o o o CT do Palmeiras não fica muito longe do Alianz Parque né vai dar para fazer um corredor e vai ser um corredor bem grande né com vários torcedores aqui e a mancha verde até convida aí para quem mora perto aí da Barra Funda aí de São Paulo aí região que é para aparecer os torcedores né que ele fala a partir de de 6 horas aí que vai ser aí na ponte Mataratsu Alamedas do Alianz Parque e etc vai ser um grande corredor Alviverde que vai esperar o ônibus do Palmeiras passa aí passar para ficar aí aí fazendo festejar enquanto o ônibus do Palmeiras passa né pessoal então vai ser terça-feira aí antes do final do jogo Palmeiras 6 horas da tarde 6 horas beleza um grande corredor aí organizado pelas manchas E aí beleza pessoal deixa o ar cair falou